Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Donald Henry Gaskins Jr., o PeeWee. Nascido em 13 de março de 1933, em Florença, na Carolina do Sul, Donald Henry Gaskins Jr. era filho de Parrot, uma mulher que negligenciava seus filhos, deixando-os sem nenhuma supervisão. Ainda quando criança, Donald recebeu o apelido de PeeWee, que significa algo como pequenino ou miúdo, devido a sua pequena estrutura corporal. Quando Gaskins tinha apenas um ano de idade, ele bebeu uma garrafa inteira de querosene, o que o levou a ter convulsões até completar a idade de 3 anos. Seu padrasto o tratava com rispidez e violência, e na escola não era diferente. Ele brigava com as outras crianças quase que diariamente. Aos 11 anos, Gaskins abandonou a escola e começou a trabalhar em uma garagem de carros. Foi lá que conheceu dois rapazes, Danny e Marsh, que tinham todos em torno na mesma idade. Quando se reuniam, eram conhecidos como o Trio Problema. Eles roubavam casas, cometiam outros crimes menores, mas algumas vezes até estupravam meninos mais novos e menores do que eles. Depois, os ameaçavam para que não fossem denunciados à polícia. Para eles, estar fora da lei era legal, prazeroso e divertido. O trio só se separou depois que eles foram pegos estuprando a própria irmã mais nova de Marsh. Como punição, os pais da menina os amarraram e bateram nos meninos até sangrarem. Danny e Marsh deixaram a região logo após disso, e Gaskins voltou a roubar casa sozinho. Em 1946, durante um assalto, uma menina de uma casa que Gaskins roubava o surpreendeu, o reconheceu e o enfrentou enquanto ele estava no meio do roubo. Ela o golpeou com um machado. Ele conseguiu empurrá-la, tomou o machado e atingiu-a na cabeça e no braço, e em seguida fugiu. Felizmente, a menina sobreviveu ao ataque e denunciou Gaskins, que foi preso e condenado por agressão com arma mortal e intenção de matar. Condenado, ele foi enviado para uma escola industrial na Carolina do Sul para meninos, até que ele completasse 18 anos. Era uma espécie de reformatório. Lá, Gaskins, logo que chegou, foi atacado e estuprado por outros 20 meninos, sem muita chance de defesa, já que os seus agressores eram maiores e mais fortes, exatamente como os crimes que ele cometia. Durante sua passagem por este reformatório, Gaskins tinha proteção de um dos garotos maiores em troca de sexo, enquanto fazia planos para tentar escapar. Eventualmente, quando escapou, passou a viver em um circo itinerante, onde se envolveu com uma garota de 13 anos com quem chegou a se casar. Parecia que a vida de crimes tinha acabado, e ele decidiu voltar para a escola reformatória para cumprir sua pena. Após, finalmente, esse período, ele começou a trabalhar em uma fazenda de tabaco, mas lá se envolveu em fraudes de seguros. Eles trabalhavam com produtores de tabaco locais, que os pagavam para queimar seus celeiros, para que recebessem assim o dinheiro do seguro. Os incêndios eram tantos que logo a companhia de seguros suspeitou e fez uma pequena investigação. Algumas evidências apontavam para o envolvimento de Gaskins, e em determinado momento, durante essas investigações, a filha de seu primeiro empregador o acusou de cometer, sim, tais fraudes. Ele, em pânico, quando percebeu que logo estaria preso novamente, acertou o crânio da menina com um martelo como vingança pela denúncia. Foi preso e recebeu uma sentença de 5 anos de prisão por agressão com arma mortal e tentativa de homicídio novamente. Enquanto estava na prisão, Gaskins voltou a ser estuprado, e foi nessa época que ele decidiu não ser mais a vítima na cadeia. Ele cometeu o seu primeiro assassinato, em uma tentativa de se tornar temido por outros presos. Decidiu matar um companheiro de cela, temido, cortando-lhe o pescoço. Ele foi considerado culpado de homicídio e condenado a 6 meses de confinamento solitário. Mas, seu objetivo foi alcançado. Os outros presos nunca mais o viram com os mesmos olhos. O status recém-encontrado fez sua vida na prisão mais agradável. Em 1955, sua esposa pediu o divórcio, e Gaskins escapou da prisão em um caminhão de lixo. E pouco tempo depois, ele se casou novamente. Mas, o segundo casamento durou apenas duas semanas. Em seguida, ele se envolveu com Betty Gates. Os dois foram para o Tennessee, para ajudar o suposto irmão de Betty, que havia sido preso. Gaskins foi para a prisão com dinheiro para a fiança e um maço de cigarros. Mas, quando ele voltou para o hotel onde estava hospedado, teve uma surpresa. Betty havia desaparecido com o carro. Ele descobriu ainda que o irmão de Betty era, na verdade, o seu marido, que tinha escapado da prisão com uma lâmina escondida no maço de cigarros que ele havia levado. A polícia chegou no hotel e não demorou muito tempo para perceber que Gaskins também era um fugitivo. Ele foi enviado de volta para a prisão com um extra de nove meses em sua pena por ajudar a fuga de um prisioneiro. Em agosto de 1961, ele foi liberado da prisão e voltou para a Carolina do Sul. Gaskins era incapaz de ficar longe de problemas e voltou a roubar casas. Em 1962, foi preso mais uma vez. O crime foi o estupro de uma menina de 12 anos de idade. Mas, ele fugiu mais uma vez, indo para a Carolina do Norte, em um carro roubado. Lá, conheceu uma garota de 17 anos com quem se casou. Ela, quando soube de seu passado, o denunciou à polícia pelo estupro. E Gaskins foi condenado a seis anos na prisão na penitenciária de Colúmbia. Em novembro de 1968, ele estava em liberdade condicional e fez um voto a si mesmo para nunca mais voltar para a cadeia. Segundo Gaskins, ele sentia algo incômodo em sua mente que o obrigava a manter a sua vida criminal. Algo que ele descrevia como incômodo e perturbador. Como se ele só conseguisse se acalmar, cometendo crimes. Em setembro de 1969, segundo ele, foi quando encontrou alívio para esses sentimentos. Gaskins se envolveu com uma andarilha e, ao fazerem sexo, ele ficou irritado quando ela riu de suas posições sexuais e do seu desempenho. Ofendido, ele bateu na moça até que ela ficasse inconsciente. Gaskins ainda a estuprou, sodomizou e torturou. Então, ele a levou para um pântano e afundou seu corpo para que ela morresse afogada. Isso sim, para ele, foi aliviante. O processo de estupro, tortura e assassinato. Isso deixava tranquilo, pelo menos durante algum tempo, até que se sentisse perturbado mais uma vez. A satisfação desses sentimentos tornou-se o combustível de sua vida e ele não parou mais. Matou e torturou ao ponto de adquirir domínio sobre a habilidade de tortura, conseguindo manter suas vítimas lesionadas e vivas por dias. Ele chegou, inclusive, a canibalizar partes dos corpos das vítimas decepadas. Vítimas essas que olhavam ele devorar parte de seus próprios corpos e, em algumas vezes, eram obrigadas a comer com ele. Gaskins preferia vítimas do sexo feminino, mas isso não o impediu de fazer o mesmo com homens. Em 1975, havia cometido esse tipo de crime com pelo menos 80 vítimas, entre meninos, meninas e adultos, que encontrava ao longo das rodovias. Ele considerava esses assassinatos na estrada como recriação de fim de semana e os assassinatos considerados sérios era quando matava seus conhecidos pessoais, como o assassinato da sua própria sobrinha de 15 anos e uma amiga dela. Ele atraiu as duas meninas para uma casa abandonada, onde ele bateu, estuprou e as afogou antes de enterrá-las em seu cemitério particular. Embora Gaskins tivesse uma reputação de ser explosivo, algumas pessoas na cidade apenas pensavam que ele era mentalmente perturbado. Em 1973, Gaskins estava morando em Prospect, na Carolina do Sul, e comprou um carro fúnebre, dizendo a amigos que ele precisava para transportar todos os cadáveres que ele matou. Ninguém sabia que ele não estava brincando. A maioria das pessoas tentava evitar até mesmo ficar perto dele, mas algumas pessoas realmente gostavam dele e consideravam-no como seu amigo. Uma das pessoas que consideravam Gaskins como amigo era Dorian Dempsey, mãe de uma menina de dois anos de idade e que estava grávida de seu segundo filho no momento da sua morte. Ela estava deixando a cidade e foi acompanhada por Gaskins até a estação de ônibus, mas ele a forçou ir até uma área arborizada, onde ele a estuprou e a matou. Matou ainda seu bebê e enterrou os dois juntos. Gaskins tinha 42 anos em 1975 e estava matando de forma constante nos últimos seis anos. Até então, ele havia trabalhado sozinho e isso ajudou a evitar ser pego, mas certa vez, depois de ter assassinado três pessoas que viajavam numa van que havia quebrado na rodovia, ele precisou de ajuda. Ele convocou então um amigo ex-presidiário, Walter Neely, para dirigir a van das vítimas para sua garagem, para que ele pudesse pintá-la e vendê-la. Gaskins atuou também como assassino de aluguel. Susanne Kieper pagou 1.500 dólares para Gaskins matar seu ex-namorado. Silas Yates, John Powell e John Olnes, trataram de fazer a comunicação entre Gaskins e Susanne para o arranjo do assassinato. Em 12 de fevereiro de 1975, uma moça chamada Diane atraiu Silas para fora de casa, alegando ter um problema no carro. Gaskins então sequestrou e assassinou o homem, enquanto Powell e Owens observavam. Os três ajudaram a enterrá-lo. Diane e seu namorado mais tarde decidiram chantagear Gaskins. Eles pediram 5.000 dólares em dinheiro em troca de silêncio, mas eles não sabiam com quem estavam lidando e Gaskins rapidamente se livrou deles. O mesmo foi feito com dois homens que roubaram a oficina de Gaskins. Sem saber sobre o seu lado macabro, ele caçou, matou e enterrou os dois, com os outros assassinados em seu cemitério privado. Mais uma vez, ele pediu ao Walter para ajudar a enterrar os corpos. Gaskins estava cada vez mais incontrolável e sua bestialidade não cabia mais dentro de si. Cada vez mais sua irritabilidade estava fora da pele, principalmente ao ser ridicularizado ou rejeitado. Esse era quase sempre o motivo que fazia Gaskins torturar e matar pessoas que conhecia, como o fez com King Elkins, uma garota de 13 anos que o rejeitou sexualmente. Ele a raptou, levou-a para uma floresta, a estuprou e a matou. Após o desaparecimento de King, as autoridades começaram a suspeitar de Peewee, pois a família da menina diz ter visto o homem com King em numerosas ocasiões. Em uma busca na casa de Gaskins, a polícia encontrou algumas roupas da menina, o que não era condenável, mas decidiram prendê-lo por corrupção de menores. Gaskins era tido como suspeito, assim como Walter, que foi visto também algumas vezes em sua casa. Walter inicialmente negou qualquer suspeita que poderia haver sobre Gaskins, mas Walter não era um assassino, ou pelo menos não era um serial killer, e apesar de ter ajudado a enterrar as vítimas de Peewee, ele não era um sangue frio. Sentiu-se pressionado quando foi interrogado e finalmente mostrou à polícia onde ficava o cemitério particular de Gaskins. No cemitério, eles encontraram os corpos de oito vítimas. Em 27 de abril de 1976, Donald Gaskins e Walter Neely foram acusados de cometer oito assassinatos. Em 24 de maio de 1976, um júri condenou Gaskins pelo assassinato de Demis Bellamy, um dos homens que havia roubado sua oficina, e ele foi condenado à morte. No mês de novembro, a Suprema Corte decidiu que a pena de morte era inconstitucional, por isso a sua sentença foi convertida para sete penas de prisão perpétua consecutivas. Em 1978, a pena de morte foi restabelecida. Gaskins foi considerado culpado pelo assassinato do seu companheiro de prisão, Rudolf Tinner, o que o levou, mais uma vez, à pena de morte. Gaskins chegou a tentar suicídio cortando os pulsos para não morrer na cadeira elétrica. Ao longo dos últimos meses de sua vida, ele trabalhou com o autor Wilton Earle em seu livro Final Through, publicado em 1993, que discutia os assassinatos e os sentimentos incômodos que Gaskins disse sentir ao longo de sua vida. Gaskins foi colocado na cadeira elétrica e declarado morto por eletrocução em 6 de setembro de 1991. Não se sabe exatamente quantos assassinatos Gaskins realmente cometeu, pois ele pode ter aumentado o número para ser conhecido como o serial killer mais prolífico na Carolina do Sul e assim ganhar respeito. Donald Henry Gaskins Jr. O PeeWee matou aproximadamente cerca de 90 pessoas, raptando-as, torturando, estuprando a maioria delas e chegando a cometer canibalismo com algumas. Donald Henry Gaskins Jr. Era uma das pessoas com mentes diabólicas.